Mano, falando em russo, sabe o que eu lembro? Me lembrou aqui? É um vídeo que... Não sei se é um taxista que para assim na Rússia e está gravando na frente do carro, tá ligado? Aquelas caras assim. Eu acho que ele está buzinando, sei lá, ou ele fechou um carro e é como se fosse uma vanzinha, né? Daí para no farol, daí abre a porta, daí sai o Mickey Mouse, sai o Pluto. Os caras tudo... Os caras tudo fantasiados, né? Os caras tudo fantasiados, né? Sai do carro assim, tira o cara do carro, começa a chutar. Caralho! Tipo, e é o Pluto? Caralho! E os caras dando... Vai cair a... Está caindo a fantasia, o cara meio que coloca de novo para não ver, tá ligado? Isso deve ser uma cena meio escrota, cara. O cara foi espancado pela Disney, mano. É muito engraçado isso. Poxa, será que tem copyright essa porra aí? Deve ter, mano. Não passa, não, porque a gente vai perder a parada. Ah, que pena, que pena. Me virei a ver essa porra. A Rússia é foda. Lá... E lá eles têm muito problema... E lá tem muito problema de... Nego que dá golpe em seguro de carro. Por isso que tem muita filmagem dessa, tá ligado? É, os caras se jogam na frente do carro para depois coletar o seguro. Aí o que os seguros fizeram? Obrigaram a todo mundo colocar a câmera na frente do carro. E aí, mano, tem várias imagens, tipo, dos caras andando com o carro. Aí vem alguém e se joga na frente do carro. Mas ele consegue frear. E o cara só fica caído, assim. Nos Estados Unidos também rolou muito tempo. Ah, é? Rola isso lá? Ah, não sei se agora. Eu lembro que... É um golpe de seguro, né? Pô, eu conheci um moleque no quartel. Foi no quartel, cara? Agora eu não lembro se foi no quartel. Mas eu conheci um moleque que o que ele fazia, ele tinha meio que uma firma. Só que assim, era uma firma aí, tá ligado? Não tinha papel, não tinha nada. Ele tinha um esquema que ele... Por exemplo, tu tá... Quer vender teu carro e tá foda, mas ele tem seguro. Aí ele pega o teu carro lá, estrala teu carro, rebenta ele, tá ligado? Ele bate em outro bagulho, não sei o quê. E aí tu pega grana do seguro e paga uma merreca pra ele. Os caras fazem essa porra. Caralho. Lá é foda, cara. Porra. Cara, sabe o que os seguradores fazem lá quando o carro é roubado? Aqui em São Paulo eu não sei. Mas lá o que os caras fazem... Por exemplo, roubaram o carro, não sabem onde tá. Ou então descobriram que tá na, sei lá, tá na favela X. Cara, liga pra favela X aí. Pô, devolve o carro aí, te dou tanto. Tá ligado? Os caras da seguradora compram de volta os carros que foram roubados, tá ligado? Porque o prejuízo é menor. Caralho. O brasileiro é um bicho esperto. Já entra em acordo. Ele vê o sistema e ele busca o meta. Exato. Qual que é o meta atual? Vamos atrás, né? Tem que estar no meta, senão não anda. Sim, sim. Senão, porra, o brasileiro tem que ser rato. O sistema ele tá tão fudendo ele sempre que você tem que, meu, olhar pro sistema e encontrar umas brechas assim pra conseguir passar, tá ligado? Que merda. É assim que o brasileiro vinga na vida. O brasileiro é assim mesmo. O brasileiro é assim mesmo. Se você passar, meu, até mesmo. Quase off.